O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, recebe hoje o ministro da Defesa. Quem conta pra gente agora ao vivo é o repórter Luiz Turati. Luiz. Olha, esse encontro foi classificado pelo Tribunal Superior Eleitoral como uma visita de cortesia. Mas, de acordo com uma matéria do jornal O Globo, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, deve utilizar esse encontro para reforçar as reivindicações das Forças Armadas acerca do processo eleitoral. Uma delas é a mudança no teste de integridade das urnas eletrônicas. Hoje, esse teste funciona assim. Algumas urnas são sorteadas e levadas até um tribunal regional eleitoral, onde é realizado o teste de integridade. O que as Forças Armadas pedem é que esse teste passe a ser feito já nas zonas eleitorais, inclusive diante de alguns eleitores. Outro assunto que também deve ser debatido na reunião de hoje é a atuação dos militares no dia das eleições, já que eles devem ajudar o TSE na logística com o transporte de urnas e de voluntários para algumas cidades indicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, as Forças Armadas também podem ser acionadas para reforçar a segurança em alguns locais de votação. Esse processo é comum e acontece em todas as eleições. Depois do encontro com o ministro da Defesa, o ministro Alexandre de Moraes também deve receber o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, e o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado, Caio Rodrigo Pelin. A expectativa é de que a Polícia Federal endosse o pedido das Forças Armadas para a mudança no teste de integridade das urnas eletrônicas, como aponta uma matéria de jornal O Estado de São Paulo. Ontem, a Polícia Federal começou a verificação do Código Fonte das Urnas Eletrônicas. Os agentes terão acesso a esse código até o dia 16 de setembro, e a Polícia Federal é o nono órgão a inspecionar o Código Fonte, que foi aberto em outubro do ano passado.